Música 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 Suflete e custoca-mea E se darça o ce E se darça o meu Tu não é, priente, num teu bom E se darça, e a teoria, tu é soara-mea Para esta, eu vou gostar Para estar sobre o rei doce Para estar sobre o rei doce E sim Para estar sobre o rei doce Para estar sobre o rei doce Para estar sobre o rei doce